E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Léo da Rorte, rapaziada, mano. Seguinte, hoje, mano, no desafio do cartão pra vocês, de novo, ele vai pagar a conta. Teeeeeca! Vai sim, mano, vai sim, vai sim. Eu não posso nem pôr o cartão, porque eu já paguei, mano. Cartão, desafio do cartão. Mano, hoje a mesa tá lotada, vai participar, vai participar, né? Não, ó, hoje eu não tô nem aí. Fica aí no TK de novo. Meu, aí eu vou dar muita risada. O Carvejane lá vim também, que aquilo lá é verdade. É mesmo, mano. Mano, foi muita correria vir aqui no TK só pra trocar aquela resenha. Eu fiquei sabendo que meu Golf GTI que o Thiaguinho comprou do Corinthians, modificou ele inteiro, colocou o escapamento. Vai de 15 mil reais pra deixar o carro não, precisava de um dono que cuidasse do carro, porque, velho, eu fiquei sabendo que tá muito forte. Então eu já pedi pro TK e pro Thiaguinho lá do Corinthians. Se eu pudesse andar no carro, mostrar pros meus inscritos como que ficou, se eu tivesse feito as modificações. Então, mano, eu quero gravar com esse carro ainda hoje. Só que agora, mano, é o desafio do cartão. O desafio do cartão, seja tão ligado. Mano, eu vou pedir tudo que tá nesse cardápio aqui. E na moral, na hora que for sorteado o cartão, eu quero ver em qual cartão vai sair, mano. Eu não vou poder participar, minha esposa acabou de mandar aqui, minha carteira tá em casa. Ah, não? Filha da mãe. Não, mentira. Eu vou ter que mandar alguém pegar lá em casa, mano. Vai mandar pegar. Vai. De mesmo ganho que ele vai dar. Desgamado. Também não trouxe. Nem eu, então. Juro por Deus. O bom é que ele tem crédito. É, ó. Ele tem crédito. Tô que ser. Não. Depois você passa e paga, então. Não é mês do aniversário? O cartão pra... Mês do aniversário? Eu sou da seguinte opinião. Mês do aniversário? O mais rico paga. Aê! Aí eu curto. Mano, eu não sei quem vai pagar que não vai. Pelo menos meia conta, ele tem que pagar. Ah, meia, meia, meia. Mano, então... Tá com o bonézinho dele fazendo propaganda. Ah, aí sim. Não, se você apagar, daqui que eu vou usar esse futebol. É, ele é no carro. Aí, viu? Aí eu uso o boneco. Aí sim, aí sim. Vamos fazer a resina do cartão que é mais legal. É, mais legal, mano. Todo mundo vai colocar o cartão. Eu vou querer um de cada aqui pra trazer, tá? Ô, eu gostei de você. Da última vez que você pegou o cartão, tem calma, mano. Eu gostei de ver de mim, cara. Foi? Você é, meia? Não, foi da última vez que ele veio, eu comei o cartão dele. É, ué. Você vai tirar de novo, demorou? De novo, vai nós. Mano, então... Os prazos já tá aqui. A gente vai comer, vai pedir. Vamos mostrar o que a gente vai comer. Vamos comer e depois, mano, é o que todo mundo quer. Que é o desafio do cartão. Vamos ver quem vai se ferrar hoje. Se ferrar, demorou? Vamos comer. Chegou os pedidos, rapaziada. Meu amigo, é picante aí? Aí, ó. Aí sim, trouxe o boné de verdade. Top, hein? Meu amigo. Olha uma coisa pra você. Vai ser o almoço mais barato da sua vida. Aí, ó. Por quê? Você já tá querendo pagar? Falou que vai. Vai pagar. Se colocar o tubo, colocar o boné, ele paga. Vai ser o almoço mais barato da vida dele, ó. Não, mano. Não, 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 não. Eu não vou uma coisa pra você. Eu vou comer. Mano, que pedaço. Olha só uma, mano. Olha o chiadão. Olha o chiadão. Vai ser duas, três. Não acredito. Aqui, ó. Mandei buscar, mano. Mandei buscar. Aí o papo foi sério. Vamos fazer a resenha aí. Só essa carteira aqui, rapaziada. Vale mais de 3.500 reais. Vê os que eu não conheço? Vamos fazer a resenha. Ó, quer ver a minha? A minha é cobrindo Mercado Livre, ó. É igual, viado. É a mesma coisa. Ó, ó. Não, olha aqui. A minha, velho, é a sua, viado. Não, olha a sua. É. Olha a minha. Você não tem cartão de crédito, não, mano? Não tem, mano. Paga tudo à vista? Ah, tem sim, pô. Tem sim. Ó o chiadão, ó o chiadão. Rapaziada, é o seguinte, mano. Todo mundo já tá comido. Não tão comido? Mano, é agora, velho. O Thiago já deu o cartão dele. Mano, o boné realmente veio. Olha isso aqui, velho. A gente já tinha o desafio do cartão do seu boné, então. Beleza. Seguinte. TK. Eu quero só ver. Ó, não quero que ninguém mostre o cartão, mas é pra colocar, hein. Vai, vai. Só coloca aqui, ó. É, coloca aí, Thiago. Ó, tá ligando. Mostra meu cartão, não é o pessoal clona, viado. É, vai, vai. Ó, colocou. Vai. Colocou, colocou. Colocou, colocou. Colocou, fechou, mano. Pera aí, bota o meu, bota o meu. Bota o meu. Eu não sou, não sei. Deixa eu contar quantos tem. Ó, o meu aí, ó. Nós tamo em quantos aí? Mano, tamo. 3, 6, 7. Aí, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, agora. Vai. Vai. Não vê a mão do mágico. Não, chama outro. Não, vem, vem. É o C. É o C. Vem, não, vem. É o C, é o C. O TK tá com medo. Lê o nome, lê o nome. Lê o nome. Tiago, TK. Mentira. Tiago, não, não. Ah, não, não. TK, 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 TK. Não, não, não. Não, não, não. Não, não foi o C, mas vai descer. Não, não. Foi o C, Tiago. Não, vai, vai. Pode parar, TK. Vai, sim. Você pode parar, TK. Ah, não, não acredito, mano. Ô, ô, filma a cara dele. Vem, eu te amo, velho. Eu amo o C, velho. Mano, tá todo mundo... Não tem como saber, porque ele virou o rosto, mano. Ele virou o rosto e pegou o cartão, mano. Então, você que tem que pagar. Vai, 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 vai. Não tem nem o valor da conta, mano. É, quanto que ficou a conta? É. Ó, peguei meu cartão aqui, hein. Ó, Leonardo, cada um pega o seu aí. Vem quanto que ficou a conta, mano. Você não sabe nem quanto que ficou, velho. De novo, mano. De novo, cara. Vai, vai trovar os outros, mano. Mano, pode parar o seu, amor, só cai meu cartão, mano. Ó, eu também aí, ó. O quê? Vou dar uma moral pro Tiaguinho aí, ó. Eu vou pagar hoje aí. Ah, eee! Não, agora... Agora eu vou usar o boné. Vamos usar o boné também, mano. Vamos do boné, vamos do boné. Pera aí que eu vou fazer essa receita. Não, ô, TK, pera aí, a gente vai filmar. TK, você foi salvo pelo gom, mano. Você é louca, mano? Cara, eu quero três vezes você, mano. Eu não sei o meu, tem coisa errada nisso aí, vocês estão de brincadeira. Mano, eu quero saber quanto que vai ficar, velho, pra pagar, mano. Vamos ver quanto que você safou. Ah, o TK foi salvo pelo gom, mano. Ah, Thiago do céu. Ai, meu Deus, foi topo. É bom vir pra São Paulo e não pagar pra comer. É, mano. Ah, me deu aí. Quanto deu, quanto deu? Nossa, garota de barra. Quanto deu, quanto... Quanto deu aí? Dá pra pagar de novo. Tá bom. Vamos matar. Cadê aí? Quanto que deu, quanto que deu? Não deu nada. É, eu vou ficar com certeza. Baixa aqui, espalha. Misericórdia. Mano, você é o cara... Mano do céu. Ô, cê salvou o TK, mano. Como que... Não, cê teve compaixão. Bora lá. Cê teve compaixão com o TK. Ah, eu salvei ele. Salvou. Ô, TK, fala pros seus amigos aqui em São Paulo. Eu sou amigo rico, só tem amigo rico. Fala uma coisa pra vocês. Não, fico até de amor com você. Mano, se fosse eu, eu ia me lascar, irmão. Mano, na moral, se fosse nós, nós ia se te errar. Quanto que deu. 400 de alguma coisa. Não, eu nem olhei, cara. Mano, é muito caro, mano. Ô, 400 e pouco. Deu? Meu amigo, cê salvou, mano. Bom, rapaziada, cheguei aqui já na loja. Nego, cê foi salvo. Mano, terceira vez já quero seu cartão, mano. Não, não é justo. A próxima vez que eu vier, você vai pagar de novo. Não, tá diminuindo. Não, sério, mano. É da hora quando eu quero você. Só vocês tão rindo, cara. Mano, eu gosto de rir de você. Só eu, eu sempre pago a conta e o pessoal é pra mim, mano. Mano, na moral, velho. Eu, eu desacreditei que eu não quero ter casa de novo. Quando eu tava lá em Londrina, o desgramado fez uma ligação de vídeo comigo falando que era o aniversário dele. E no aniversário dele, mano, ele pagou. Mano, no aniversário... Tinha nove pessoas, né? Tinha nove pessoas. Tinha o meu cartão. E hoje tinha quantas pessoas? Hoje tinha, ó, sete. Sete pessoas que era o meu cartão. E eu falei assim, meu, traz outro garçom pra tirar o cartão, porque esse cara tá marcando o meu cartão. Não, ele nem viu, ele nem ouviu. Ele tirou assim, ó. E era o seu, mano. Mano, na moral, eu dei tanta risada. Ainda bem que cê foi salvo, meu amigo. Ele foi salvo, fala bem a verdade pra você. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui agora, meu amigo. Eu quero falar pra você que o Golfo GTI tá aqui. Mano, eu vou até dar uma olhadinha aqui por dentro. Que no vídeo de agora... Ó o escape, mano. Falei que ele trocou o escape? Mano, o escape tá aqui. O Golfo tá nervoso, tá ligado? Tá com barulho diferente, rapaziada. Mudou algumas coisas aqui no motor. Mas esse aqui eu vou gravar um vídeo exclusivo. Ô, nego, conseguiu a vara lá com o Thiaguinho? Tá, já bora. Pode? Mandei pegar a chave já. Nossa. Então é isso, rapaziada. Próximo vídeo, então, eu vou gravar com o meu antigo carro, que é o Golfo GTI. Já tá comprado, já tá fazendo um monte de coisa. Só que ele só vai buscar essa semana, hein, gente? Só essa semana. Fez um monte de coisa no carro. Fez um monte já, velho. Você não manda, mas manda mexer no motor. Fez o... Mano, fez das tomas grandes. Fez uns 15 pio. Mano, na moral, eu vou dar uma olhadinha ali no que ele fez. Você sabe como o carro ficou lá? É, o Flávio já disse. Bom, você vai saber melhor pra todo mundo que você era dono do carro. Isso, eu vou ver o que ele mudou. Eu vou gravar esses vídeos pra você, rapaziada. Então é isso. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.